Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje é um vídeo meio diferente, eu acho que muita gente vai gostar, eu vim aqui para poder explicar para o Henrique uma ideia que eu estou tendo na minha cabeça, vamos ver se ele vai gostar e se vocês também vão gostar, então eu vou explicar para vocês aqui mais ou menos. A gente cortou o cabelo, você está feio, hein? Vamos cortar o cabelo, deixa a cabelo por aí. Rapaziada, o que eu estou pensando, todo mundo lembra do Alequim, aquele parceiro nosso já desde as antigas aí, que vendeu para a gente o Fiesta lá, que a gente colocou o motor de Twister, ele sempre vai na loja e a gente conversa bastante, ele explica um pouco sobre a vida dele e tal, e ele me contou uma história, e é o que eu queria passar para o Henrique agora e ver o que ele acha da ideia que eu tive. O Alequim, ele tem uma Twister hoje, essa Twister é uma Twister que era do vô dele, ele aprendeu a dirigir nessa moto, essa moto ela era, hoje ela, hoje ela é... Eu vou te interromper? Pode. O vô dele andar de Twister. Ah, sei lá, sei lá. Rapaz, meu vô dele está... Não vale, meu vô nem moto, meu vô nem moto tinha. Meu pai andava de mobilete. Eu acho que é mais fácil a gente ligar para ele e pedir para ele contar a história da Twister ali e tentar ajudar ele com alguma coisa. tentar, porque a vontade do cara era ter uma moto igual a nossa aqui da cidade, tipo assim, porque ele, como é um cara que mora ali numa cidade vizinha aqui que é mais afastada, que é terra e tal, tipo assim, a moto vai acabando e ele falou assim que essa moto ali usa só para correria e tal, para fazer a correria do sítio para a cidade. A moto foi moendo, o funcionário do sítio lá ia moendo a moto e essa moto agora ficou para ele. Você lembra aquele jeito que a gente trouxe uma fã? Aham. Ah, eu não estou dizendo daquele jeito não, né? Mano, a fã era carinha de pedaço, mano. Você tem noção... Lúcia de terra, bagulho de cabado. Para você ter noção, a Twister tem rabeta de um lado só. Meu plano era, meu plano era tipo assim, fazer um negócio tipo lata velha mesmo. E bem velha, né? Esse primeiro quadro a gente faz ali com ele ali, que já é um cara mais próximo da gente. Os próximos quadros ali a gente pode ter aberto isso já para todos os inscritos, para todo o pessoal que acompanha a gente. Tem que ter uma história da hora e tem que ter uma moto velha com história. Quem que vai ser o cara que vai ler as histórias ali? A gente tem que estudar certinho ainda, mas a gente fazer uma foto oficial ali no Instagram e fazer um comentário ali numa foto oficial que a gente vai deixar lá na foto do lata velha. A gente seleciona ali 20 comentários. Desses 20 comentários ali que a gente selecionar, a gente seleciona a melhor história daqueles 20 comentários. Então tipo assim, a gente pode fazer um quadro desse aí... O cara vai até comentar a história dele? Não, lá na foto oficial ele vai só comentar qualquer coisa, só para ele ser sorteado. Depois que ele for sorteado, aí a gente vai explicar para ele que ele foi sorteado, aí a gente faz uma live e tal aqui no YouTube explicando tudo que ele foi sorteado e tal, e ele vai ter que contar ali a história dele. Ele vai mandar o vídeo para a gente ali depois, contando a história dele, a gente vai fazer um vídeo para todo mundo também ajudar a escolher também a melhor história e dessa melhor história aí a gente... Entendi, mas lembrando que o cara sorteado, ele tem que ter uma moto, para estar comentando. Sim. Ele tem que ter uma moto e não adianta de nada o cara ir lá e comentar um monte lá, sendo que ele não tem uma história que é interessante e também não tem uma moto. Então não adianta de nada, senão o cara vai ser sorteado, vai chegar lá na hora dele contar a história dele e ele vai assim... Ele nem moto, hein? Ele vai assim, ah, é que eu comprei a moto porque eu gosto dela, porque eu gosto da cor. Tipo... Não. Ele tem fundamento. Ele tem uma moto e o cara não tem condição de informar e a gente vai dar essa condição para ele. Isso. E nesse meio tempo, o que vai acontecer? A gente vai ter que investir também nisso. Aí entra outra questão. Então, se você tem interesse em fazer uma propaganda da sua empresa, da sua marca ou de alguma coisa que você queira divulgar, né? Você pode entrar em contato com... Aqui na descrição a gente vai deixar o contato do nosso assessor. O assessor te explica tudo certinho como funciona. Eu vou mostrar aqui o vídeo que eu peguei das câmeras lá do Alec chegando com a moto. Eu até gravei lá ele chegando com a moto. Mas a moto está lá na oficina? Não, né? Tá. Ele deixou a moto lá para fazer... Ele queria fazer o que nessa moto e levou, na verdade? Não, ele deixou lá para ver se eu consegui regular o cabrador, só que a moto é tão velha, moço, que eu vim com dó. Ah, pega o cabrador. Eu fiquei com dó aí. Misericórdia. Olha aqui, ó. Pra você ter noção, ele foi descer a rampa lá e ele teve que desligar a moto. Ó. Eu peguei essa filmagem aqui das câmeras lá, sabe? Então não dá para ver certinho. Pode ver que é até filmagem de câmera mesmo, ó. Entendi. Ele foi descer lá e ele falou assim, eu posso descer minha moto aqui para regular o cabrador? Tipo assim, o cara bem na humildade, só que eu não estava lá, né? Ele ligou para mim e falou assim, eu posso descer minha moto para regular o cabrador? Eu falei, pode, mano? Aí depois ele me ligou em seguida e falou assim, eu não consigo regular essa bosta não, vou largar essa merda aqui. Porque ele é bem bravo, né? Ele é bem chucro, cara do sítio, é embaçado. Aí ele deixou a moto. Ah, ele estava limpinha a moto ainda, porque a última vez que ele levou a moto lá, mano. Ah, ele tinha lavado, ó. Ah, ele tinha lavado a moto. É, ele tinha lavado a moto. É, ele tinha lavado mais ou menos. É, rapaz. É um twistão aí, nós vai fazer esse projeto. Não, mas só que olha aqui, ó. As bengalas aqui, as bengalas é preta. Daí eu achei, sei lá, a bengala é preta. Fui ver, era sujeira. A bengala é prata e a preta é de sujeira mesmo. Retentor estourado. Entendi. Vamos ligar para ele para ver o que ele fala. Vamos ligar para ele. E ver se você aceita também fazer isso aí. O que você acha? Pô, louco, da hora. Para fazer um quadro, você é top, né? Não, beleza. E esse, por enquanto, vai ser sem patrocinador, sei nada. Vai ser por nossa conta. É, é. Os próximos a gente abrir para pegar a moto de cliente, a gente vai ajeitar os patrocinadores e a gente vai fazer um negócio bem bolado aí para pegar uma moto dentro do Brasilzão, velho. Aqui, eu vou ligar. Vou ligar para ele. Não, mas não mostra o nome do cara não, pelo amor de Deus. Hã? Vai para o editor. Você vai ligar para o cara lá? Não, peraí. Aqui em sítio São José. Alô? Ô, Alequinho. Oi. Beleza? Beleza, velho. Ó, nós estávamos dando uma analisada aqui naquela twister sua que você deixou lá na loja. É... Você consegue contar um pouco da história daquela moto lá para nós? Ah, cara. Aquela moto lá, na verdade, meu pai tinha comprado ela nova, né? Ah, e foi seu pai? Eu achei que foi seu avô. Eu tinha falado aqui. É... Eu aprendi a andar naquela moto, né? Aham. Porque a gente usava para... Eu não. Meu pai usava para vir para a cidade comprar as coisas, né? Usava na roça lá. Aham. E acabou surrando bastante ela. É, eu vi lá mesmo. Surrou demais. Surrou... Surrou de pau, né? Pô, tem só um pouquinho de vazamento de óleo só, né? Um pouquinho? Ô, faz uma se... Ela faz cinco quilômetros no litro de óleo, ó. Ó, faz uma semana que você deixou essa moto lá na loja. Eu já limpei o chão quatro vezes, já, moço. Já não tem mais óleo. Não tem mais. Ia ter caído tudo no chão, já. Então, cara, aí é... Sabe quando a gente aprende dirigindo uma coisa, fica meio apaixonado, né? Pega amor, né? Pega amor. Aí passou uma época, meu pai ficou meio doente, ficou apertado. Acabou tendo que vender ela. Aham. Vendeu para um vizinho lá também. Sim. E o rapaz usava bastante na roça. Aí passou um tempo agora e... A gente ficou uma condição melhor, eu consegui comprar o rapaz. Aham. Mas na hora que eu... Fechou? Eu comprei naquele... Amor, nossa. Emocionado na hora que eu fui ver, cara. Já me desanimou. Porque a moto acabou, né? Não sobrou quase nada. É, então a moto tá bem moída mesmo. Tudo quebrado os carenários dela. Motor não acelera. Painel não funciona. Comprei mesmo pelo amor, gente. A primeira moto que eu dirigi foi ela, né? Aham. Eu comprei a dirigir nessa moto aí. Ah, rapaz. Já começou a dirigir logo a Twister, bicho. É, falando isso aí. Ele tá tomando os tombos com ela, viu? Deu pra perceber mesmo. Tá um pouquinho torto. Ô, Lequim. Ó. E se eu te falar pra você que a gente vai patrocinar aqui um... Um lata velha naquela moto ali. E a gente vai dar uma levantada nela e vai te entregar ela filézona do jeito que você sempre quis a moto. Ah, tá tronco. Ó, marca o motor fuçado, viu? Que o motor original é coisa de... É, o motor original não dá mais não. Você já aprendeu a dirigir mesmo. Esse motor fuçado. Não, tem que ser igual o motorzão do fez aí, né? O motorzão forte. Digo. Pode ser igual da fã da Start 470? Nossa, que não é um caião, hein? Ó, depois você sabe que precisa dar um rolê nela, filho. Aí trocou... Aí trocou uma pecinha que tava ruim lá nela. Você tá falando sério ou tá me trolando? Não, não. É verdade mesmo, filho. É verdade. Ah, para de barulho, hein? Não, estamos falando sério. Estamos falando sério. Estamos falando sério. Verdade. Depois você vem aqui pra ela trocar ideia e deixa... É o quê? Não entendi. Eu não tenho dinheiro pra reformar essa moto. Não, não, não. O quadro lata velha nosso aqui não vai ser... Não vai ser cobrado nada de... Não vai ser cobrado nada do... Do dono da moto, não. Eu vou falar pra você. Se for pra cobrar... Se for pra cobrar essa reforma dessa moto aqui... Rapaz, do céu, fi. Não é fácil comprar outra na Honda. Não é fácil comprar outra na Honda. Não é fácil comprar outra zero na Honda. Tá morto. É... Essa moto aqui até o quadro dela tem que refazer, moço. Ah, tem que pintar o quadro dela aqui. O quadro tá cheio de... Não, o quadro tá horrível. Tadinho. Não fala assim do meu xodolinho não, cara. Ó, mas depois você passa aqui pra... Pra explicar aqui o quê que você teria vontade de fazer na moto e tal. E a gente vai te explicar o quê que a gente quer fazer nela aqui. E a gente conversa certinho. Tô lá, mano? Não, tô te tolando. Ó, outra coisa. Ela vai pintar tudo. A moto tá documentada? Pode, pelo menos isso. Então fechou, então. Depois você só vai poder trocar a ideia aqui. Eu vou passar aí, então. Beleza, Lequinho? Falou. É lá, falou. Esse cara é doido, esse cara é doido, mano. Aí, então tipo... Ô, ele vai pôr essa moto, mano. Essa moto, sabe que vai durar uns dois meses reformada? Cara, eu acho que essa moto dura uns três meses. Ou uns três meses eu acho que dura. Porque ele vai ter um bom de cuidado no primeiro mês e dois meses pra ele moer. Eu acho que vai ser interessante o quadro. Eu acho que... Eu acho que o cara gostou também, né? Agora os próximos vídeos já é, já fechando a moto. Ó, e essa moto aí... Eu posso escolher o que monta dentro do motor? Ou deixa a galera escolher? Eu acho que a gente vai ter que dividir um pouco ali as tarefas dela ali, porque tem coisa ali pra fazer. Eu quero montar um pistãozão. Você faz a parte da reforma e eu faço a parte do motor, fechou? É. Então demora aí. É isso que eu ia falar, mas você tirou as palavras da minha boca. Então demora. Então vou fazer o seguinte, eu vou mexer na parte estrutural lá, eu deixo o motor aqui pra vocês se viram. É, mas... Vai precisar de um cabeçote, hein? Vai precisar de bastante gente aí. Se você quiser participar aí do nosso quadro... Comandinho da Ferza, preciso também. Se quiser entrar em contato aqui com o nosso assessor, é só entrar em contato com ele, prova a gente fazer a parceria e a gente finalizar essa moto desse primeiro quadro e os próximos quadros aí que vão se iniciar. Então fechou. Semana que vem já começa o trem? Não, tem que ser rápido, o mais rápido possível. Eu não aguento mais limpar o chão lá, porque eu pingando naquela mexiga lá. Se vocês curtiram, se vocês querem mudar alguma coisa, se vocês têm alguma sugestão pra gente, deixa aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.